Jay Zebrinha do Pichinha vai lançar o podcast 008, vai acabar com tudo Já sei de tudo, já sei dessa história Elas vão suar a perereca do começo até o final novamente Quando o menor vem ritmando, é foda, faz foda Jay Zebrinha brinca pra caralho, putão E aí, solta o coroa, podcast 008 do homem Jay Zebrinha do Pichinha, o cara que comanda o puteirão no baile da Colômbia O melhor, 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 melhor Baile do Rio Começando, vou agora Tô de volta É o 008, tá na pista Vambora, vambora Começando, vem Vamo começar Vamo começar 008 é o Zebrinha, vai ritmã Vem caralho, vambora Vai, vai Vai, que delícia Facetação, tocação, fumando balão É a quereca, da novinha, é a lebrinha Facetação, tocação, fumando É a quereca, é muito ritmo O Zebrinha, boladão O Zebrinha mandou dizer Taca buceta na pica, mulher Zebrinha mandou dizer Taca buceta na pica, mulher O Zebrinha mandou dizer Que hoje é dia de baile É que vai ser na Colômbia Eu vou ficar em vida asadão Apertei balão pra mim Peguei lança pra você Aproveita esse momento E rebola pro safadão O Zebrinha tá taradão É podcast, velho Os anãozinhos tá taradão Tá taradão É muito coro, é muito hit Vambora, vambora Ela é o padre da Colômbia Amor, que foda foi essa Quando eu sentar Vou relaxar Já gozei amor Agora pode gostar Amor, que foda foi essa Quando eu sentar Vou relaxar Já gozei amor Agora pode gostar Toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma Pimpine, toma, vai Tadinha Toma, viraca, na pincetona Vai safada, safadona De fato, um perito De lado Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora 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 Eu não sou ex de ninguém Já falei e vou falar de novo Parabéns Se querer contar pro morro Todo eu te peguei, tô certo Fui cara esperto Botei, tirei, tirei, botei Mas se deu mal, foi no talento Toma, renda, tô correndo Do relacionamento sério O sonho dessa nova Vem que alguém já rejogue dentro Toma, renda, tô correndo Do relacionamento sério O sonho dessa nova Vem que alguém já rejogue dentro Eu fui da rola Eu bebi, eu cheguei com Pega a visão dessa Tá tão na minha cara Mais uma vez terminei com minha namorada E dessa vez ela não tá vergada É assim ó Namorada não dá Namorada não Namorada não Namorada não Meu coração quer E o chefinho tá com montão Toma, renda, renda Do relacionamento sério O sonho dessa novinha Que eu viajo e jogue dentro Toma, renda, toma, renda Minha piroca pela tambucita Tambucita pela minha piroca Na tocha tô soco gostosinho No peito na fosa de espanhola Tô contraindo com a chanta Tô contraindo com a chanta Tô contraindo com a chanta Na minha piroca Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Ai caralho Toma, toma, toma safadinha Toma, 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 toma na tchequinha Toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma na tchequinha Fora o namorado, ele é foda Ele é foda Eu mano, eu mano, eu zebrinha Sem pretão, pepeca nova Ai caralho Ele é foda Ele é foda Eu mano, eu zebrinha Sem pretão, pepeca nova Vambora que essa é foda Essa aqui é foda É assim, ó Senta no macete Oi, no macete No macetinho Vem no macetinho Senta pro zebrinha, pro moçal E pro chefe Vambora No macete, vem Nossa, o seu tá no macete Senta no macete, vai Senta no macete Vai sentando no macete Senta no macete Senta no macete Senta no macete Ele é foda Esse taradá É bola malvada É porque tu abica com o cara que tu se amarra Esse taradá É bola malvada É porque tu abica com o cara que tu se amarra Pá, pá, pá Na sua bunda na buça Para de bobeira Nada vai mudar Cê vai citar na minha gabe Pá, pá, pá Na sua bunda na buça Essa é que o moquê gosta muito É assim, ó Eu te pego de frente Boquinha te pega de lado Eu te pego de frente, o ego te pega de... Oh toma sequência de vapo vapo, sequência de vapo, vapo Sequência de vapo, vapo, vapo É vapo vapo, vapo, ta vá semua Isso é bem vamo Eu te pego de frente Vapo toma sequência de Vapo Vapo Os junim tá taradão Os anonzinho tá taradão Os anonzinho tá taradão Os anonzinho tá taradão A marido do momento é o bota na bunda Atira na bunda soca na buceta Na buceta, na boca, hoje que nos bota pra futa Na treta, a marido do momento é o bota na bunda Ela tira na bunda, bota na buceta Na buceta, na buceta, na boca, hoje que nos bota Ela tira na bunda, bota, 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 bota Bota, 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 bota Tropa do chechão noteiro, mojo da família Tropa do mequeta, pega ele na buceta Na buceta, nele Sei que tu gosta da sequência braba, então cê também pica, sua filha da puta Desce com a bunda fazendo firula Pula na pícara, pula na pícara, pula na pícara Pula na pícara, pula na pícara Vai sensualizando, vai, miga Vai sensualizando, vai, miga Vai sensualizando, vai, vai, vai Vai sensualizando, vai, vai Pula na pícara, pula na pícara Pula na pícara Pula na pícara Foma, escamó, tamén Sançamento de quatro aquece Vai, de quatro, e aquece, vai, miga Pica emp krie Fica de fato Bota na cabeça Como são? Olha o movimento cada aca Olha o movimento cada aca Playing uma tropa do baixo Vai fazendo movimento 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 Olha o movimento que ela desce A vida da cor do pecado Atraente, sensual, gostoso Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o rabitão O Cristo tá cantando Eu pego a melodia No baile de favela O ritmo é assim Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto, cafajete Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto, cafajete Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto, cafajete Me chama de safado, puto, cafajete Aquece no cacete Só lembra a família E novembro, novembro, tá? Tem paraíso, o tropical volta Segura os pit, pô Vambora que é o pique, ó É o pique assim, ó Tão pequenininha, tão pequenininha Vambora, é assim, ó Mas não importa se é fiel, não importa se é amante Tão pequenininha, fode igual gente grande Vambora, vamo nessa Chama aquela vez, vai Tchau, tchau, tchau Tão pequenininha, ô popozão Tão pequenininha, ô popozão Tão pequenininha Tão pequenininha O baile já tá lotado e ela quer rebolar Então rebola, 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 rebola Quem já curtiu? Bale do Jaca, esse é foda É assim, ó Chama aquela vez Chama ela, vai Ô Bruno Lojosa gosta muito Ô Maicão lotando Chama da Vasco Me pido nessa gostosa É assim, ó Broozão the four E eu brilho nessa gostosa E tenta pegar os astros, mano Tá brincando comigo, só pode, né não, mano Zebrinha, cara do homem Ela não rejeita quando vê os cria na favela passando de mico Sempre se envolve, quer parar do lado, gosta de correr o perigo Liga pra amiga, diz que tá tranquilo e no final do baile quer ficar comigo Tropa do Renói é foda e as piranha entende isso Mas pra ela é outro nome, é a tropa do mais querido PMT é muito querido Zebrinha é muito querido Onde nós passa aquela sensação de piranha olhando pra nós escondido Onde nós passa aquela sensação de piranha olhando pra nós escondido Não pedileis está brava, as piranha joga na cara O gantos está, o ego te taca As piranha joga na cara, elas querem leitinho na cara Toma leitinho na cara, vai Toma leitinho na cara, vai Toma leitinho na cara, vai Vai recebê-lo, vai Toma-se na cara Jada na cara, vai Toma-se na cara Toma-se na cara Jopa do chefe F1 mais alto Vindo do Lula Toma-se na cara Subotriz 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 E a tua amiga já tomou a olimpica A melhor posição dela é de 4 na orgia E vai tomar você Vai tomar na tua amiga, vai tomar você Vai tomar na tua amiga, joga pra lá Pra cá, pra lá na Colômbia, tu para ali Joga pra lá, pra cá, pra lá na Colômbia, tu para ali Quer cachorrada? É putade, joga a bução Quer cachorrada? É putade, joga a bução Joga a bução Vem, vem, moção Joga a bução Joga a bução Joga a bução DJ Zebrinha é safado, ele só quer me comer Mas não dá em nada, também gosto de fuder Ele brotou lá em casa, já quero fuder na onda Aperta esse balão, então me deixa fumadona Me bota de 4, dá tapa na minha bunda Sei que você gosta, me chama de sua puta Puta, puta Vai começar a putaria Se eu engravidar, fudeu Se eu engravidar, fudeu Zebrinha é tarada, sem camisinha me comeu Zebrinha é tarada, sem camisinha me comeu Se eu engravidar, fudeu Se eu engravidar, fudeu Zebrinha é tarada, sem camisinha me comeu Zebrinha é tarada, sem camisinha me comeu Engravidar, culpa é sua, não é minha Foda, sei quem jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pra mesa amiga Zebrinha é tarada, sem camisinha me comeu Viquezinho todo sábado, bailando na Colômbia, coro come, só brotar Êêêê, boquetinho maneiro, tá me mamando o dia inteiro No eco do banheiro, debaixo do chuveiro Catucada, 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 catucada Vai tomando, vai sair com a boceta enxada Vai sair com a boceta enxada Catucada, 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 catucada Vai sair com a boceta enxada Vai sair com a boceta enxada Vai sair com a boceta enxada É só botar down, down, é só botar down, down, ha É só botar down, down, é só botar down, down, ha Vai tomando, pingue 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 Na posição, na posição Vai! Entrando, fica até entrando Pina Pina Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 É só fumar É no barriga da bolha Putaria, putaria, putaria A rispista A rispista A rispista A rispista Depois do baile da Colômbia, nós leva elas pro tetão Tem maconha, Black Lance, o famoso Jack Sivel Elas vêm de pijaminha, de calcinha, fio dental Fuma, fuma, usa black, depois senta no pau Fuma, fuma, usa black, depois senta no pau Elas vêm de pijaminha, de calcinha, fio dental Fuma, fuma, usa black, depois senta no pau Fuma, fuma, usa black E a novinha vai Fuma, 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 f Vambora, vambora só pra quem fica muito louco É assim ó, é assim ó Pega a bala, joga na água Joga na água Joga, vambora Joga, vambora Joga, vambora Joga, vambora Joga, vambora Tá batendo, ela fica de 4 Vem jogar na bunda, batendo no pau Ela fica de 4 Bola fica de 4 Bola fica de 4 Vem jogar na bunda Ô Karalho! Ela pia jogando o popouzão Mas o familiar segura a emoção Bota a palma da mão no chão Vem com o bumbum e oque zão Bota a palma da mão no chão Bota a palma da mão no sangue Ela bota a palma da mão no pé Vem gatona marcha Real Falma da mão no pé Falma da mão no pé Falma da mão no pé As novinhas descem até o chão Vai, tu senta na cabeça 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 Tropa da palma, tropa da palma, é que na palma, tropa da palma, é que na palma, é que na palma, é que na palma, brota da palma, tropa da palma, caralho Vem dos sete anos, vem dos sete anos, vem dos sete anos, vem dos sete anos Vai novinha só fazia, o biel vai se tacar, então pronta vai na boa até o dia clarear A canagem vai fluir, é no baile do bator, ela só quer putaria, não sei quem que eu tramentou, então pronta aqui na cena, hoje tu não vai fugir Vem jogando assim, jogando assim, quer cachorrada, putaria? Vem jogando essa buceta, joga buceta na pica, deixa eu te mexer A podcast é 08, ó, fica assim, ó Só com a gola de rajada na minha buceta, mostra pra mim que tu é faixa preta, bota pra sofrer no teu piro bandido Só com ela tentando, ela tá bochando comigo, minha chata tentando ir pra picar babando Pega de lado de afir, tô tendo me achar, bota pra sofrer no teu piro bandido Mostra pra mim que tu é faixa preta Cê tá pra drobando de faixa, joga pra drobando de faixa Vai jogando, amiga Joga pra drobando de faixa, joga pra drobando de faixa Joga pra drobando de faixa, joga pra drobando de faixa Caló, baló, junho FSE, vai seguir pra fora, tira onda, velho Lobiel Danil, seu puto, Alô, Quim Quarema, viagem Fica de fica de quase jogando vai, tá rebolando paciente pra trás Sei que tu gosta, tu pede mais Desenvolvido tu joga e vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Acredita, bebê, que hoje é só de marola Tá na onda, tá louca, chama mais amiga gostosa Rebolando empina, vem no tal do joga-joga Descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Ai droga Vai 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 Estão descendo vendo movimento Bolo no joelho, tá uma parada Joga pra cá, joga pra lá Pra ver se vai se aprovar Estão descendo vendo movimento Bolo no joelho, tá uma parada Joga pra cá, joga pra lá Pra ver se vai se aprovar Bolo no joelho, tá uma parada Joga pra cá Foi roubar seu poço É se vai se aprovar Zebrinha, oitai já tão naquele pique Com o cabelinho na régua Zebrinha tá na Colômbia E ela comenta com as colegas Ela tá querendo, tá, ela tá querendo, tá Ela senta, ela quica, ela chuva e rebola Na ponta do meota, ela senta, ela quica, ela chuva e rebola Na ponta do meota, na ponta do meota Ela senta, ela quica, ela chupa e rebola Na ponta do meota, na ponta do meota Vale da Síria na maloca Essa aqui tá foto na minha tropa da maloca Vale da Síria na maloca Maloca, vale da Síria na maloca ولada ten blusa baloca, baloca Pererecão Senha tá firme, o seu pão faz o racete Embolando na piroca até só ficar saindo murida 身, se ela cita Ou menina, senta firme nessa porra É bola gostosa e acaba com a minha rola Menina, senta firme nessa porra É bola gostosa e acaba com a minha rola É bola gostosa e acaba com a minha rola Pra pôdido as equipes já encostou o caminhão Ela atravessa a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar descer o cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar descer o cuzão Como agora, eu sou muito novinha Mas desapareceu, eu gosto da pinça na onda Bala me leva pra dental e dá linguadinha na minha, cheiro de caminho, bota de quatro Puxa meu cabelo, me dá um assunto, põe na cheira Na onda do bodo, na onda do lança, o cebrinha que me atravessa na onda do bozo, na onda do lança O cebrinha que me atravessa na onda do bozo, na onda do lança, o cebrinha que me atravessa Passa a mão no braço dela, passa a mão no rosto dela, passa a mão na perna dela Feche os olhos distintos Toca, na toca, na pica dele, de quatro, de quatro, soca mais forte Na pica, desce, na pica, sobe, na pica, desce, na sobe E só aquela picadeira de 4 de 4 Soca mais forte, já fica 10 Já fica 10, já fica 10 Já fica 10, já fica 10 Vem, novinha Vai, vai de 4, vai de 4 Quero ver, vou sair sentado Pica de 4, tifa, 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 tifa Pica de 4, tifa, 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 tifa Tenta numa cinta Pica de 4, tifa, 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 tifa Tenta numa cinta Juntaria arritmada a Unilu que tá lançando no meu pai Na vinhada vai tomando Toma sequência de vapo Toma sequência de vapo Tomando vai amigo Toma sequência de vapo Eu te pego de frente DJ pega de lado Toma sequência de vapo Papaiola Toma sequência de vapo Papaiola Toma sequência de vapo Eu te pego de frente DJ pega de lado Toma sequência de vapo Novinha, 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 novinha Erro duro, erro duro Vem, vem, vem Tander, tander, tander Vem que o Tander, vem que o Tander Vem que o Tander, vem que o Tander Erro duro, erro duro Podcast era 08 na pista Novinha, novinha, novinha Novinha, novinha, novinha Pra quem pediu, tá aí, ó Novidade nova É o Biel Escaloso Pra você Javite que é louco Eu grito só pra lá Eu viciado e putaria Ela quer namorar comigo Calma, bebê Eu não quero a promessão Depois que perdeu o cabaço Olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço Olha o que ela tá dizendo Gravida, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na Pepeca Vou falar verdade, vou contar pra minhas amigas Que o Gabriel com a minha tia Na posição em toma Toma, 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 toma na Pepeca Tomo, 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 tomo na Pepega Tomo, 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 tomo na Pepega O Gabriel do Corel, que comeu a minha tia O Gabriel do Corel, que comeu a minha tia J.S. no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela Ritmo contagiante, vai Sopa as safadinhas Manda pra safadinhas Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu Devando levados que você nunca ouviu É o Volo Rio Vai, beleza, vai vira, vai vira, vai vira Viu, clima, não tem vazão, te faz mexer Te faz mexer, te faz mexer Seja no Linza, no VPG Pode começar, desce, desce, desce Não tem vazão, te faz mexer, enche, enche, enche Pode começar, desce, desce, desce Não tem vazão, te faz mexer, enche, enche, enche Se liga aí, malvada, nunca adora Eu vou mandar um som de diferencião Tô aí, só, rapaziada Pozque é 008 na pista Pra quem aguardou, muito obrigado Tá na pista Quem gostou Em breve, vou tá de volta Sequência das antigas coro comendo Sai deira, sai deira, vambora Super obrigado, valeu rapaziada Seguem no Instagram e Twitter Arroba DJ Zebrinha OFC Valeu rapaziada Vamo juntar, valeu! Vem novembro tem paraíso, tá? Beita não! Vem que delícia! Vacetação, tocação, fumando balão Xereca, da novinha Vacetação, fuma Xereca, da novinha Zebrinha mandou dizer Taca a buceta na pica mulher Zebrinha mandou dizer Taca a buceta na pica mulher Zebrinha mandou dizer Que hoje é dia de baile É que vai ser na Colômbia Eu vou ficar de brazadão Apertei balão pra mim Peguei lança pra você Aproveita esse momento E rebola pro safadão O Zebrinha tá taradão O Zebrinha tá taradão Aproveita esse momento E rebola pro safadão Que é safadão do bigode O Zebrinha tá taradão O Zebrinha tá taradão O melhor Pai do Rio